Eu esqueci o nome, Nelson, que era do presidente Lula. Esqueci o nome dele, que foi ministro da Previdência. Eu falei assim, eu perguntei a ele, quem pagou a primeira parcela do auxílio emergencial? Ele, o governo. Falei, não, foi o aposentado. E quando o governo antecipou o 13º dele, o pessoal que recebe o auxílio emergencial não tinha recebido a primeira parcela. E você, Marcão, você, Robson, você recebe familiar de volta para dentro de casa. E quem banca isso? Foram vocês. Então, é mais do que injusto. E com três desempregados em casa. Eu estava falando antes da... Nelson Machado, né, Felipe? Nelson Machado. Eu estava falando antes que a gente vai começar a ganhar alguma coisa a partir de agora. Porque de janeiro até agora, junho, nós pagamos impostos. Nós pagamos todos os impostos. Então, a gente vai começar a ganhar alguma coisa a partir de junho. porque nós estamos pagando impostos, impostos, impostos e... Igual aqui em casa. Aqui em casa só sou eu. Minha esposa cuida de mim porque eu sou aposentado por invalidez. Minha esposa não trabalha porque cuida de mim. Minha filha é uma jovem aprendiz que está saindo do... que a gente também tem que cuidar, entrando na faculdade. E a gente vai... Vai sobrar o quê pra nós? Que nós somos aposentados. Aposentadoria. O salário mínimo sobe conforme a inflação sobe. A gente não tem ganhos reais. E aí? Não é difícil. Deputado, eu queria agradecer, agradecer de coração pelo seu empenho, pela força que está nos dando. Eu tenho orgulho de ser um paulistano aqui de São Paulo. Pode ter certeza que aqui em casa o voto não vai faltar para o deputado. Obrigado. Aqui em casa o voto não vai faltar porque somos Ricardo Silva mesmo. Ricardo Silva, futebol clube. Obrigado. O que depender da gente aqui, o que depender de Guarulhos, o que depender de Robson Campos aqui, nós estamos à disposição. Deputado, queria também fazer um convite a estar fazendo uma live no nosso canal Robson Campos Adips. Bora! Para estar colocando alguns pontos aqui que a gente tem algumas dúvidas. Dúvidas assim... Eu mandei uma mensagem dele no WhatsApp. Queria que fizesse uma live aqui com a gente, participada aqui com a gente, no canal Robson Campos Adips. Somos um canal com 2 mil inscritos, mas somos grandes demais, o coração grande demais para aprender e ter o deputado aqui para nos ensinar e estar junto com a gente aqui. Queria agradecer de coração mesmo o empenho para o 14º aí. Ô Tiago, o engraçado é que em pouco mais do que dois minutos o Ricardo Silva explicou sobre aquilo que a gente estava conversando anteriormente, que é a questão dos bancos. A gente estava aqui num debate, falando sobre a MP 1106 e chegamos no tema da suspensão dos consignados. Aí eu falei que a gente já vem numa luta grande na PL 1328, começou lá atrás, foi aprovado no Senado e não andou, não tivemos a suspensão dos consignados, já passa mais de dois anos e até hoje a gente, a pandemia quase acabando, que não acabou, a gente ainda ter ainda esse impasse dos bancos deixarem pelo menos quatro meses sem pagar o empréstimo consignado. mas o poder do banco é tão forte que não libera uma coisa que seria simples, que é só passar quatro meses para o final do contrato, mas o banco não aceita. Então, o Felipe que gosta dessa parte, né, Felipe? Tem a emenda 17, né? Minha autoria, estou lutando ainda em outras medidas provisórias, eu lutei muito pela suspensão, eu fiquei bravo quando tentaram enganar o aposentado dizendo, ah, um deputado apresentou uma suspensão que é, que ela não foi, ela foi facultativa, nós denunciamos no Filipão comigo, Sandro, Milton, vocês aí, e agora é seguir lutando mesmo por esse tema, já que a pandemia continua e os efeitos da pandemia se arrastam para o aposentado e ficarão por anos, por anos, efeitos econômicos, financeiros, e, gente, convenhamos, vai, o banco contribui um pouquinho, não está nem dando algo para alguém, está só jogando a parcela para o fim do contrato, sabe? Não é muita coisa, não, não é pedir demais, não, no país em que os bancos mais lucram, do mundo é aqui, é paraíso para banco, vou pedir um pouquinho para ajudar um pouco, não é muito, não, e a gente vai enfrentar esses temas com muita força e com muita garra. Eu agradeço muito a vocês no espaço, vamos fazer a live, Robson, Thiago, Marcão, vamos fazer, depois deixo meu contato direto com eles também, por favor, para a gente poder já combinar essa live aí, conte comigo, eu estou em processo de votação na Câmara, está me ligando a assessoria aqui, eu vou lá votar e volto já também, se vocês seguirem por aí, eu estou por aqui também, tá? Deixa eu te perguntar, Ricardo, antes de você ir, aquele projeto que você lançou junto com o delegado Antônio Furtado, a questão de antecipar 10%, aquilo ali andou, como é que está essa situação? nós falamos disso hoje com o presidente do INSS, com o Guilherme, esse projeto está tramitando na Câmara, o INSS nos disse hoje, formalmente, que não coloca nenhum obstáculo nisso, que é mais uma questão para a equipe econômica, porque o projeto é muito inteligente, viu? Aliás, o doutor Sandro que trouxe essa ideia, uma ideia incrível, que funciona assim, ó, no começo do ano, a pessoa recebe um salário a mais, ok? E vai descontando depois 10% disso, ao longo do ano, sem juros, é uma opção que a pessoa pode fazer para ter um dinheiro a mais na conta direto, sem juros, para o governo, isso não é nenhum custo, porque ele já vai pagar para a pessoa o salário, ok? Não. Então, é você fazer com que a pessoa antecipe o salário integral pagando por mês, isso aí é maravilhoso, sem juros, sem nada, e para o governo não é nenhum óbvio, já é dinheiro que o governo vai pagar para o aposentado, ok? Isso aí, como é que está? A equipe econômica vai ter que analisar, por quê? Porque nós vamos antecipar de uma vez só, então é uma boa retirada no começo do ano e a arrecadação do governo vai se dando aí ao longo dos anos, ao longo dos meses. Mas é um tema para se brigar sim, estamos brigando com isso, junto com o Antônio Furtado, junto com vocês aí, porque é para movimentar a economia, para ajudar a pessoa com dinheiro que é da própria pessoa, ok? porque o lance de antecipar o 13º é bacana, é bom, mas chega no fim do ano, a pessoa perdeu tudo, então isso não é antecipar nada, isso aí é trabalhar com o dinheiro da própria pessoa ao longo dos meses que ela vai pagando depois, 10% ao mês, sem juros, 10% do salário, né? Enfim, e é uma ideia bacana para se aprimorar, para a gente poder se aprofundar nela. A gente está super aquecido o telefone, o S21, aí já até alertou aqui, se cair é porque deve ser aquecido. Eu estava procurando um vídeo que eu ia passar para o deputado assistir, que é do BPC Loas, mas eu não preciso disso, porque o deputado sabe dessa realidade. Obrigado, obrigado. Parabéns por ver esse vídeo até o final, se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, e mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred, aqui no WhatsApp, que você está vendo aqui embaixo. Certinho, você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred, e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.